Olá, queridos tetudinhos, nerds tetudos, fãs de Overwatch, primeiro raio-x que eu faço ao vivasso, estamos em live, pegamos um vídeo da Gregory aqui jogando Desaria em Blizzard World, juntamente com o XQC, tá falando, o XQC faz palhaçada, flerta com ela, tiguta, caguei pro XQC, pra mim é muito mais um entertainer do que um jogador, falo mesmo, e o que a gente quer descobrir hoje é qual é o segredo dessa garota que foi a primeira garota a entrar na Overwatch League, vamos dar uma olhada na Gregory jogando Desaria, até porque eu também jogo Desaria e eu quero saber como ela usa esses cooldowns e como ela farma o grave tão, tão rápido, vamos lá, ok, spanzinho, o spam não tá pegando ali na escada, pegou, ok, então mesmo sem energia nenhuma ela tá spamando loucamente, spama tudo até acabar a munição, volta, tá, trocar a bolha pela, trocar a bolha pelo tiro flamejante do Reinaldo não vale a pena, acho que ela fez ali no reflexo, porque não ia ter como sair da frente, e agora vem o revezamento de bolha, então ela sai da frente, dá a bolha pra Ourissa, depois ela toma a frente, usa a própria bolha, ok, é, ali faltou cura pro time adversário, né, eles acabaram perdendo o que? Ok, a Mercy já usou o res, podem ver a mecânica dela, bem apurada, né, como ela mira rapidinho pra quem tá em cima, volta com a mira praticamente automaticamente pro meio da tela, a energia não tá muito alta, mas ela tá spamando o tempo inteiro, quase 60% de Graviton, tomou um pouquinho de dano, espera a cura, tem Hans no High Ground, agora ela saiu da frente, ó, ela tinha as bolhas e saiu da frente, pra vocês terem ideia de que tipo, não vale a pena, você tá trocando uma, é, praticamente 20 de energia na bolha por 8% de ult do Rein, não vale a pena você tomar o tiro flamejante com a bolha, agora vai fazer aquela rotação de bolha, vai primeiro dar a bolha, ok, eu falei que ela ia dar a bolha na oriça, mas ela usou a bolha pessoal dela primeiro, é difícil de jogar de Zarya com a oriça, tá, não se enganem, porque geralmente você quer alguém que não fique com o escudo o tempo inteiro, justamente pra você revezar a bolha, talvez por isso mesmo ela tenha usado a bolha, usou a bolha ali na oriça, mesmo só tomando o tiro flamejante do Rein, talvez fosse, é meio que, é o que tem, saca? Energia muito baixa, ok, podem ver que o time adversário tá tentando atacar pelo outro lado, ok, usando a briguita como o off tank, beleza, beleza, nossa, ela usou a bolha extremamente bem, extremamente rápido pra sair do, rápido pra sair do, do abalo terrestre, jogou muito, olha o laserpeira, laserpeira, bum, laserpeira, bum, muito dano no Hanzo, fiquei impressionado como ela, é, tava mexendo o mouse rápido entre um lado e outro ali do ponto, pra ver se o inimigo vinha por um lado e pelo outro, o mouse para exatamente na paredinha, velho, isso é tudo memória muscular, muito foda, ok, agora que ela tá com energia um pouco mais alta, parece que ela tem um contador na cabeça da munição, né, quatro tiros, opa, conseguiram dois piques ali, agora tá indo pra cima, farmar a Suprema, tem a bolha, tá suave, tá tranquilo, Torb não é isso tudo, tem a bolha, nossa, aí fedor, aí fedor, tá quase com o graviton de novo, show de bola, o time adversário inteiro na verdade, o McCree também, já tá todo mundo morto, não tem porque os dois ficarem ali, só tão fedando as áreas, os dois, a torre, o McCree, o Torb, tá todo mundo ali em volta da... fedaram o graviton inteiro, velho, cara, aqueles dois mongoloids ali deram praticamente uma ult inteira pra Gregory, ok, não tem Hanzo, o Hanzo deles lutou sem combo, tá sozinho no ponto, tem Valkyrie curando, esquecer dando algumas calças, ele quebrou um pouquinho de line of sight ali, porque teve, teve que ficar matando do Rog, e outras ultis de zoning, então ele quebrou visão, senão ele acaba tomando, tem cura, cara, sensibilidade bem alta do mouse, né, velho, tem jogador que tem a manha, tem jogador que tem a muita manha de jogar com sensibilidade alta, a Zarya não é um herói de precisão, né, ele tem uma certa... tolerância no tiro, então se você não for exatamente muito preciso com a Zarya, não tem problema, mas mesmo assim você pode ver que a Gregory é precisa. ela não tinha barreira, senão certamente ia usar esse dragão do Hanzo pra farmar um pouquinho mais de energia, energia alta, show. A próxima barreira é a barreira do seu amigo, usou na Uriça. Então, essa barreira que ela usa na Uriça atrás do escudo, você pode tentar argumentar comigo que ela tava tentando beitar alguma coisa ali, prever algum tipo de movimento do adversário, mas pra mim é só waste, né, é só desperdício. Por isso que eu falei que jogar de Zarya com a Uriça é mais difícil. Se vocês já tentaram fazer isso, você sabe que é foda, sabe que é foda. Porque quando a barreira do seu amigo tá, quando a barreira do E, a barreira projetada, tá disponível, o que você quer, cara, é um Rhyne com um hitbox gigante na sua frente pra essa bolha ficar cabulosa, baixando o escudo, justamente pra você poder aproveitar o máximo da energia. Você quer projetar essa barreira quando cai o escudo, né, e a Uriça basicamente é um escudo forever. Tem outro Graviton, velho. Cara, o time nem passou do arco direito. É, o Hans acabou levando todo mundo. Mas, veja que o time nem passou do arco e ela já deu o terceiro Graviton ali. Show de bola, né, velho. Eu tenho um grande problema de Zarya que é, eu... fico... impaciente muitas vezes. Fico impaciente, eu quero carregar o máximo de energia, eu acabo sendo muito agressivo. Opa, indo pra cima do Widow, cara! Ok, tirou o Widow sozinho, mas acabou, ok. É, isso aí... não sei se valeu a pena, né, tinha que ter que contestar da carga, mas a Widow sozinha também. Nessa formação que não tem muito flanco, alguém tinha que dar jeito nela. Ok, a Uriça agora sem escudo fez o papel dela, você viu, né? Caiu o escudo, a Gégory ri de orenha e orenha, porque ela... de orenha e orenha... porque ela realmente consegue a bolinha. Usou as duas bolas ao mesmo tempo, agora vai ficar oito segundos sem nada. É o pior cenário da Zarya, na minha opinião. Ainda é o Torbio antigo, ó, com o núcleo fundido na carga. Saudades, hein, Blizzard? Saudades, núcleo fundido. Esse núcleo fundido, saudades. Esse núcleo fundido... Saudades demais. Belo tiro. Ela tá... Vai em direção ao quarto graviton, velho. Cara, quatro gravitons numa fase de defesa... Talvez umas áreas medianas tivessem feito a metade aí. Ela se esconde um pouquinho, colocou a bolha, graviton... Pra evitar que a galera encoste na carga. Nossa! Laserpeira, melee. Nossa! Gode... Demais! Gode demais! Na Gégory mandando mensagem pra eu esquecer. Gégory, o que você disse? Oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Vamos ver eles atacando aqui. Eles defenderam com Zarya e Orissa, velho. Ah, mas era Orissa do XQC! Ah, mas não importa, velho. É uma comp não muito usual. Caramba, ela veio sozinha pela esquerda. Isso é perigo. Tanto o XQC ficando sem barreira ali, quanto ele mesmo ficando sem muito suporte. Salvou uma tree? Correndo. Ok. Os caras não morreram ninguém, velho. O primeiro kill foi a kill da Gégory aí pra cima do Hanzo. Ok. Cara, percebam o quanto ela usa melee, velho. Esse é o outro, esse é o outro Nossa, esse mouse 2 velho Eles usaram, eles usaram, eles usaram, eles usaram? Eles usaram, sim Ok, podemos usar? Ah, eu sou o Froggy e o Jageri Newmami Sim, eu tenho o Heiming Por que que pegaram parte do vídeo do XQC aqui? O XQC não está fazendo merda nenhuma O que o XQC está fazendo aí, qualquer um faz velho Colocar o escudo e ficar segurando o M1 Oh louco Falei da sensibilidade alta, quero ver se fazer isso com a sensibilidade caminhoneira que eu uso Volante de caminhão, meu mouse O mouse é duro Vamos ver Ok Oh louco, velho Rocket Jump das áreas Rocket Jump não, porque não tem Rocket Ah, pelo Graviton pegando os dois suportes Pegou uma Moira pelo menos Aí a Moira deu molinho também, né Porque Moira tem fade, dá para você sair do Graviton, né Moira Senhorita Moira Está jogando no nível GM aí E comendo mosca, né Nossa Laserpeira, querido, se lembrem Laserpeira Laserpeira Ok 50 de energia Usou as barreiras ali, não foi muito Eficiente Fazendo a Frontline agora, tem a barreira dela Veja que tipo Muitas vezes Muitas vezes ela não usa a barreira instantaneamente Pessoal mandando Pessoal mandando Donitro Mandou um real para ela ali, ó Thanks you're too pure You're too pure Você é muito pura Pura Está nos esteroides aí, ó Essa Zarya Zarya é full drogas O que que ela está fazendo? Ela está jogando bomba lá no spawn, velho É um ranzo ali Por cima, velho Quase farmou Graviton Esse Graviton vai ganhar o jogo Ó, flanqueando Olha a Zarya flunker Pegou o ranzo Pegou orissa com zeniata Não tem transcendência Acabou morto Acabou morto aí Acabou morto aí Porra Olha Olha Não, sai daí XQ você não fez nada nesse jogo Seguinte Não tinha visto a Gégory jogar até então Eu tenho Algumas palavras para dizer Show De bola Show De bola Show de bola Cara Que jogadora, velho Que jogadora É também o primeiro raio-x de uma jogadora garota Né? Que muita gente no canal Estava Pedindo Falou Pô, só tem jogador macho aí Né? Até alguns streamers brasileiros A gente fez raio-x, né? O Nitro Inclusive tive a felicidade de De analisar a tracer dele No primeiro raio-x Mas Caramba, velho Show de bola Show de bola Meus parabéns, Gégory Fiquei fã da sua Zarya E vou acompanhar mais Espero que você tenha gostado Se você curtiu esse quadro Raio-x é um quadro específico Que a gente faz pro YouTube Então Se você gosta de quadros como estes Que vão para o YouTube Torne-se um membro No YouTube Tá? Tem aí na descrição O link pra você tornar-se um membro Custa oito reais Pra você Ajudar o ogrão A continuar Continuar com esse trabalho No mais Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Chame os amigos também Pra fazerem parte dessa família Dessa comunidade maravilhosa Grande beijo do Deste Até a próxima Olá Fãzinhos de Overwatch Se você está aqui comigo É porque você assistiu até o final Não é mesmo? Temos uma palavra chave Para nos reconhecermos nos comentários Bate e estaca Deixe aí o seu comentário Faça perguntas Tire dúvidas comigo Se inscreva Compartilhe Não deixe De deixar o seu like Ok? Beijo do Deste Até a próxima Tire dúvidas